Criando Juntos Episódio de hoje, João e Maria Era uma vez uma família que morava na floresta, o pai, a madrasta, o João e a Maria. A madrasta não gostava de João e Maria e tratava eles muito mal. Um dia, a madrasta falou para o pai para abandonar as crianças na floresta porque ela não queria mais cuidar deles. O pai levou as crianças para a floresta e falou que faltava não, mas não soltou. Enquanto João e Maria estavam perdendo a floresta, eles cantavam uma sede de música. Agora o velho herói e meu cavalo só falava inglês. A madrasta nunca morre, era a doceira, a leitador das três. João e Maria estavam perdendo a floresta e estavam com medo de ter que ajudar uma casa de doce. Eles ficaram tão felizes que começaram a comer a casa. Nós estavam na casinha para uma bruxa amada que queria comer o João. Ela prendeu o João em uma gaiola e botou a Maria para limpar a casa. A bruxa deu muita comida para o João porque ela queria ver que ele ficasse bem gordinha. Um dia, a bruxa decidiu que era hora de comer o João. A bruxa mandou a Maria acender o fone. A Maria era muito esperta e pegou a bruxa no fone. A bruxa morreu queimada. João e Maria descobriram o tesouro na casa da bruxa. E levaram todo o ano e diamantes para a casa. Chegou lá o pai desse para trabalhar. O pai pediu perdoa para as crianças e eles viveram felizes para sempre.